Você e Seu Corpo Oferecimento Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Já estamos de volta do nosso intervalo, eu te falei que era rápido, né? E agora é a vez do quadro Você e Seu Corpo, que traz um tema muito sério, mas cada vez mais comum. Vamos falar sobre depressão. A depressão não é uma doença séria e compromete o nosso organismo como um todo. Compromete o nosso físico, compromete o nosso humor, consequentemente os nossos pensamentos. Para falar melhor a respeito deste assunto tão sério, nós vamos entrevistar o Dr. Volmer Neto para falar a respeito de depressão. Olá, Dr. Volmer, eu gostaria que o senhor esclarecesse o que caracteriza a depressão. Bem, a depressão basicamente significaria uma tristeza exagerada e mantida por muito tempo. Acompanhada em geral de muito pessimismo, de desesperança. Em geral também interfere com sono, com apetite, para menos. E vem acompanhada muitas vezes de pensamentos negativos, como pensamentos suicidas. Basicamente seria isso. Doutor, como é feito o diagnóstico da depressão? A depressão não é um problema que se diagnostica com exames. O diagnóstico é baseado apenas na entrevista clínica com o médico psiquiatra. Uma vez diagnosticado, quais são as formas de tratamento? Existem duas formas basicamente de tratar. Existe a psicoterapia, que é um tratamento baseado na entrevista, na conversa com o profissional. Pode ser feito com psiquiatras e com psicólogos. São os profissionais habilitados a fazer. E o tratamento medicamentoso, com medicação, que pode interferir e melhorar o quadro, que é feito apenas com o psiquiatra. A maioria das doenças, a gente tem tratamentos que controlam bem o quadro e são eficientes. No caso da depressão, pode acontecer da pessoa fazer um tratamento bem sucedido e não ter mais. Poderia se chamar isso de cura. Quanto tempo dura, em média, um quadro de uma pessoa depressiva? E se essa pessoa que teve a depressão, ela pode ter uma recidiva, repetir esse quadro novamente? Um episódio de depressão não tratado, normalmente dura seis meses. É uma média de tempo, embora algumas pessoas podem ter por mais tempo. Normalmente, quando fazem o seu tratamento, essa duração é menor. Em geral, 15, 20 dias, espera-se já alguma melhora. Uma pessoa que já teve, sim, pode ter novamente. Aliás, é bem comum. O fato da pessoa ter tido uma vez aumenta a chance dela ter de novo. Doutor, por exemplo, a pessoa que sofre da depressão, ela pode também ter o transtorno bipolar ou não? Na verdade, essa é uma questão importante e difícil de se esclarecer, porque não é que o paciente que teve depressão vai ter o transtorno bipolar. Na verdade, o que acontece é o seguinte. As pessoas que teriam transtorno bipolar, muitas vezes, a primeira manifestação do problema seria um quadro depressivo. E aí, a outra parte do problema, que em geral são crises de agitação, inquietação, aceleração de pensamento, vai aparecer depois ou até em decorrência do tratamento com o antidepressivo, que pode desencadear esse tipo de crise. Quem tem maior probabilidade, doutor, de ter depressão? O homem ou a mulher? É maior em mulheres. A prevalência é bem maior em mulheres, depende do estudo, mas a maioria dos estudos de prevalência indica prepoderantemente em mulheres, às vezes de taxa de 3 a 4 para 1. É muito marcante a influência hereditária no quadro de depressão. Pessoas que têm familiares com depressão têm chance maior, de 3 a 4 vezes maior, de ter um quadro do que alguém que não tem história na família. A depressão pode até alterar a maneira da pessoa ver o mundo, mas é importante saber que tem tratamento e ela precisa de ajuda. Bom, na semana que vem, nós voltamos com mais novidades para você e seu corpo. Tchau.